Olá, eu sou o Banzai e bem-vindo ao Banzai Games. Se inscreva no canal, deixe o like e compartilhe. Vamos a mil inscritos. Falta pouco. Se inscrever já ajudou demais o canal. Estamos aqui com o jogo Outer Ocean of Times. Eu ganhei aqui dos devs e vamos testar. Fazer uma primeira impressão básica que a gente sempre faz. Novo jogo. O jogo tem em português. Qual que é a dele, hein? Acho que o jogo lançou dia... Dia 26, né? As avaliações nesses são neutras. Os humanos abandonaram a terra morimbunda no século XXI. A bordo das grandes arcas e encontrando refúgio em planetas distantes e isolados. Nas fronteiras da galáxia eles encontraram inúmeras maravilhas. Milhares de anos depois, algumas arcas foram vencedidas e criaram verdadeiras civilizações. Enquanto outras se perderam e acabaram no esquecimento. Os seres humanos não tinham ideia de que eram somente uma minúscula parte de inúmeras raças alienígenas voando a galáxia. Eles aprenderam que o universo inteiro é governado pelos cubos divinos. Três iminentes que conseguiram abrir todos os sistemas de violência e reitoriedade. Eu entendi que um pequeno alienígena chamado Arconte, um camaleão genético da raça dos lords, decidiu dominar todas as outras civilizações. Diferente das outras criaturas, o Arconte não queria mais se submeter aos cubos divinos. Depois de uma caçada de pedosos, ele foi aprisionado e confiado pela organização Nix. A capitã da vanguarda é a oficial da CSC Gay para ser confirmada no mausoléu da eternidade em um planeta prisão. A prisão. Aguarde seu atribuição e se aproxima do mausoléu da eternidade, então parece que eu completar essa importante missão. Cara, você tá me lembrando um filme, hein? Você leva um animal lá que a nave cai, tá ligado? Nossa, acho que é do Smith, né? Quero os motores verificados. Nesse ritmo não vamos chegar lá antes do próximo ciclo solar. Vou te contar, capitã. Nunca encontrei uma pessoa ansiosa para chegar ao mausoléu da eternidade. Só estamos transportando prisioneiro. Não vamos ser aprisionados por... Eu deveria estar preocupado. Os seres mais letais da galáxia estão presos lá. Todos em um só lugar. Um pouco de medo é normal. Deu mais medo de morrer de tédio. Assim que o Arconte estiver em boas mãos, Espero que isso marque o fim da minha carreira e sei lá como... Pegadora. Queria ter uma família esperando por você? Minha família está aqui. Essa nave, minha tripulação. Eu não consigo me imaginar em uma casa. Com a minha nave do lado. Quando uma galáxia inteira e seus mistérios aguardam. Confesso que não conheço muita coisa além da organização. Um pouco de vejo da senhora. Poder escolher suas missões e achar para onde quiser. É assim que você cresce. Você testando, explorando novos mundos. Encontrando formas de vidas que nunca imaginaria antes. Sempre há riscos, claro. Mas eles me tornam uma pessoa melhor. Os colegas me contaram um pouco sobre as suas facentes. Dizem que a senhora não tem medo de nada. De medo é normal. A questão é que... É que é demonstrar medo. Não é uma opção válida. Quando a sobrevivência de outros depende de você, você vai entender depois de fazer isso. Com mais alguns cintas de anos. Detectamos três naves vindas em alta velocidade. Ayo Sane. Orquista. Missão. Quero uma identificação agora. As treinadoras mostram que estão voando ou exibindo as cores do arconte. Estão tentando liberar o chefe deles. Força total para os motores. Não podemos deixar que... Vamos a câncer. Capitãs não são provisos. O propósito de preparação não está funcionando. Estamos fazendo o que podemos para consertar. Mas estão se aproximando. Isso não pode estar acontecendo agora. Não agora. A nave parece bem grande. Uou! Esse é o cargueiro da nave. Aqui você pode construir, consertar, organizar suas tecnologias. Esse aqui. Módulos. O reator interplanetário está danificado. Que é esse daqui. Você deve consertá-lo para que a nave continue sua viagem. Selecione o reator para acessar o menu. Reator de fazer viagens interplanetárias. Procursão interplanetária. Consertar. É crucial prever a necessidade de recursos durante sua jornada. Para que você possa sempre consertar sua nave. Então. Tem que ter sempre esse recurso. Que é o carbono. Para consertar. O que? É o carbono, né? Este material preto utilizado vai recortar esse recurso. Esse aqui desmota. Aqui é o ferro e o carbono. Aí você vai clicar aqui. O propósito está fechando. Mas perdemos combustível. E as naves inimigas. Estão em alcance para atacar. Como é que a Quanti pode ter. Eu de contato com eles. Acho que a Quanti é uma rede de aliados. Além da guerra contra os hordes. Ele deve ter transmitido sua posição logo antes de ser capturado. Estão atrás da gente desde então. De aliados. Quem será? Quem seria o suficiente louco para se alivar com o sertão destrutivo? Essa não é a nossa preocupação agora, Sérgio. No momento precisamos de combustível. Rápido. É necessário levar cada recurso para um medidor correspondente para preenchê-lo. Hidrogênio com combustível. Ou seja, aqui ó. Hidrogênio. Insira o combustível aqui. Isso aqui é que não é um depósito, né? E a fuselagem, né? Aqui é o ferro. O que foi isso? Capitão, eles colidiram com a gente. A integridade da fuselagem está danificada. Vocês realmente acham que poderiam aprisionar um semi-deus? Capitão, a cela do arconte foi aberta. Vocês humanos sempre lutam lutando por causa perdida. Bom, teria pena de vocês se não houvessem quase destruído o universo. Então, vou saborear. Ver vocês se debaterem em pânico. Uma última vez. Outro impacto. Não podemos deixar o arconte. Mas temo que não posso ficar. Deu grandes plantas para a garáxia. Para a criação. Espero que vocês nunca viram isso. A nave está em estado crítico. Temos que evacuar. O jogo está rodando lisinho, né? 60 FPS. Lisinho, velho. Gostei. Modern Wolf apresenta... Game de Mikol Studios. Goblin Studio. Altar. Assarf times. Copa de moda. существża si não. chegado ao destino encerrando o som na Criogênio atmosfera respirável abrindo a câmera de ar onde onde está minha tripulação seguei seguei eu não estou me sentindo bem acho que vou vomitar mulher estúpida seguindo está aqui não há ninguém aqui eu me lembro agora nós perdemos a guarda uma cápsula de fuga eu estava isso na faca em um planeta sensibilização e provavelmente vou morrer logo se já não estiver espera ele tentando sinal fraco melhor verificar a tudo dá preciso recuperar minhas forças que me esforce demais o nix é sobrevivência lista sua classe faz com que elas nossa que da hora os um é o rapá é você tem que clicar o meio do mouse o zoomzinho e quiser sobreviver se a lista sua classe faz com que ela se sinta extremamente independente de território desconhecido ela tem três pontos de ação use-os para obter recompensas durante a aventura de texto suas habilidades são especializadas em exploração e sobrevivência e ao clicar na habilidade de cataplasmo ela consome o amarelinho cura nix aqui ó usa um para curar e as viagens de expedições são limitadas números máximos de espaços que a equipe pode se movimentar por vez número de espaços visíveis ao redor da equipe e o número de massa espaços que a equipe pode se movimentar são três e número de espaços visíveis ao redor quatro e cada entrega de coração pode equipar um objeto que oferece um bônus passivo durante as expedições e aí 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 a cada turno a tripulação tem 20 por cento de e aí 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 e as ações seguintes são usadas para controlar a câmera e durante as expedições eu falei o zoom botão do meio do mouse da zoom movimentação pelas teclas teclas a wsp colagem com bordas clique e olá e aí 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 ou clicar na conta tá isso mas eu tô escutando para o sol e aí de repente a seta azul indica a localização de um item o povo vai integrantes da expedição no espaço tá Bonitinho Serguei Capitã, a história está bem? Mais ou menos Perdemos a vanguarda, o arconte escapou Minha tripulação está, sabe lá onde Eles estejam Eles estejam Ejetaram, né? Eles ejetaram antes É uma tragédia diferente, mas estamos vivos e juntos Agora, é um milagre, quase devia ter nos matado E matou Uma capitã senável não está viva de verdade Nós fracassamos, segue Esta é a pior situação possível Não sei, capitão, mas estamos juntos Outra vez, podemos começar a resolver tudo A não ser que você prefere desistir Porque entendi, menos reclamação Mais resposta, primeiro onde estamos? Não faço ideia As cápsulas foram programadas para encontrar o ambiente Que pudessem sustentar a vida Ele disse, não sabemos mais nada Caramba, velho Aguante-se da organização enviar uma equipe Resgate? Provável, a prioridade deles é capturar o arponte E mesmo na melhor das hipóteses Eles não são fãs de fracassos Tem razão Fracassamos completamente Inigual Inigavelmente Uma simples missão de transporte Era só levar eles Mas teve culpa, né? Nossa culpa é que o arponte está Solto por aí Tudo que ele O que ele matar Tudo que ele destruir Temos que encontrar E acabar com ele Antes preciso descobrir Como sair desse planeta Vamos aqui Ative-se Estão em cima O sensor está funcionando O meu está funcionando Normalmente Eu vou fazer uma abertura da área Para ver se Quanto pistas de uma nave Estou detectando algo Bom trabalho Vamos em frente Fiquei isso aqui Fogueira Esse tipo Ter esse ocasião perfeito Para ter A integrante De sua expedição São exibidos pontos De ação entre classe De necessário resultado Clica todas as vezes Opa Sentimos o cheiro De uma fogueira Recém acesa Chegamos mais perto Feliz e preocupados Por encontrar sinais de vida Nesse planeta O alienígena Está deitado E parece não estar bem Sua respiração Está lenta e fraca Parece não reagir Quando nós aproximamos Uma mala Com alguns minerais Cobertos por Cotículas de sangue Está próxima O alienígena Olha para nós E sugere que Levamos sua mala Parece não estar Não esperar Superviver Ao seu acidente Escolha as custas Tal, tal Temos da tônico Ou curar Cara Vou curar ele Pode ser que Nossa pessoa especialista Em engenharia Consegue criar Uma pasta saturada Com uma pomada Que acelera A regeneração dos ossos Na cartilagem Mas precisou todo O seu estoque Para ajudar o alienígena O alienígena O alienígena Inmediatamente Se sente melhor E nos pode Agradecer pela ajuda Oferecendo a nós Tudo o que possui Em troca de uma ajuda O que temos Seguei Perder um ponto De ação Ele curou O que você encontrou Seis desses Seis desses Às vezes É possível Encontrar minerais E plantas E expedições Esse curso Pode ser Consumidos Na expedição E recolher Tá E tem mais nada Às vezes Entrega a desinspeção Deve se enfrentar Obstáculos Por causa De ferimentos Tá Ele pode estar Isso Perfeito De Sangramento What the fuck Mas habilidades Pode tirar O sangramento Use a Habilidade Nanoestabilizador Do ser gay Preciso ver Contar áreas Ricas em recursos Alguns São mais eficazes Para obter Vou ver aqui Para Essa caixa Permitir que você Reuna recursos Vou ver Tegantes Da expedição De uma caixa A outra Para continuar Sua expedição Caso né Ó Isso Você só tem Que ficar Em cima Legal Eu acho Vai catando Recurso Capos É Cazulo Tox Que entramos Numa cidade Fantasma Parece que o tempo Parou aqui Todos os prédios Estão cobertos Por teias De aranhas Gigantescas O casulo Imenso Está próximo Do caminho Estávamos Usando Ó Estávamos Usando A capitã Se aproxima Cautelosamente E percebe Um discreto Som de respiração Aqui Já o FPS Está meio baixo Mas cuidado Casulo Tá Uau Temos que fazer Algo Mas cuidado Casulo Parece que está Coberto Saliva Tóxica Então Eu posso Usar Os pontos Para identificar As criaturas Eu posso Cortar O casulo Pode cair O baguei Em cima De mim Ou aplicar Um detergente Ácido Nossa Pessoa Especial De engenharia Decide Criar Uma mistura Estranha Ele espalha Mistura Por todo O casulo Que em poucos Segundos Começa a derreter Volta o corpo Do alienígena Preso Dentro Essa pessoa Se sente melhor Quando consegue Respirar O ar puro Estende Uma mala Para nós Engraxidão O ácido Destruiu Todas as plantas Mas os minerais Estão intactos Mano É interessantíssimo Curtir Você vai explorando Ó Eu quei Capitã Estamos na região Sinal Precisamos detectar A locação Exato Você consegue Estudiar a leitura Posso tentar Recalibrar Um segundo Capitã Agora você pode Convocar a nave Então Ah Se a nave Pousará em Com Do seu grupo Para ver o coração Tá Uau A minha nave Ah Faca Desenbarcar E finalizar a expedição Sim Aqui Aqui O bagulho Dá Um XP Zinho Interessante Hein Cara Gostei do Joguinho Olha É linda É o ferro Velho Se tiver potencial Podemos fazer o que funciona Outra vez Eu prometi Mecânico Então eles estão Tentando Ele tá falando aqui Para recuperar Recursos É É É É Interessante Mas o vídeo Já tá longo Vou deixar por aqui Gostei demais Desse joguinho Esses daqui São recursos Então São recursos Para construir Refinarias Nossa Vai montar Uma base Aqui Eu não sei ainda Como é que é a luta Vamos ver depois Mas é interessante É que tem Que o sistema Tem muita coisa Meio tático Espero que tenham gostado Do vídeo Se inscreva no canal Se não for inscrito E até a próxima Deixa o like